Música O noivo vai ter que bancar dinheiro na família da noiva Esse dinheiro é tudo pago assim como eu Eu paguei esses dois mil dólares em dinheiro Aquele tudo que ficou vai ter que investir o pai, a mãe Muitas as coisas, até algumas coisas, entendeu? Da tradução, cartório sem a tradução, costume, dote, não vale nada Esse aqui é o padrão nosso que a gente está trazendo para cá Eu vou ter que fazer quase duas semanas, máximo dez dias Sem ver a noiva, esconder ela, como eu estou sofrendo Você foi lá, você sabia como é que é Não tem como para mim ver ela Só hoje, na noite, quando vou tirar a voalha Vou ver ela, para ficar com muita saudade, entendeu? Para se apaixonar de novo, entendeu? Tivemos aqui um curto de casamento Mas o que nós celebramos o casamento com o nosso gênero africano O nosso modelo africano Juntando também com o modelo brasileiro Então, tem um casamento muito afro-brasileiro, entendeu? Então, tem música africana, tem corais africanos E na celebração a gente junta as duas culturas Quando alguém se casar, tem que ficar feliz Tem que ficar feliz, compartilhar essa felicidade com ele Então, aí não falta, se jogar, só que moninga, baile Todo mundo tem que cantar sepela Só que moninga, baile, sepela Só que moninga, sepela Oh, tá ótimo Primeiramente, fortalece esses laços, esse vínculo entre a gente Entre a gente da comunidade Você vai ver aqui, pessoas de vários bairros do Rio Até as pessoas de outra cidade Então, é uma ocasião para nós Até de se encontrar, de falar, de comentar sobre os nossos costumes As nossas dificuldades Então, além de ser um casamento Mas é também uma ocasião de encontro A gente, antes, ficou dez dias sem se ver Mas agora vamos fazer uma semana só nós dois Sem ninguém, sem barulho, telefone desligado Nem o meu pastor não vai me ligar, não Ele é muito especial para mim Ele é meu, é meu rol de amor da minha vida Amor do meu sonho Amo ele muito, muito mais Amor do meu sonho Amor do meu sonho Amor do meu sonho Tchau, tchau.